E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acabou de divulgar o relatório de oferta e demanda mundial de grãos. E nós vamos saber os detalhes com o diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, dona Priscila. É um prazer estar aqui contigo. De fato, tivemos números surpreendentes, viu? E quero que você me traga aqui esses números surpreendentes em relação à soja e ao milho, Matheus. Pode falar. Olha, começando pela soja, Priscila. A gente teve ali números aparentemente baixistas, especialmente por uma redução inesperada da demanda chinesa. O mercado, de fato, estava com a atenção voltada aqui para a oferta na América do Sul. Lembrando que o SDA estava defasado nas suas estimativas de safra para o Brasil, especificamente. Trouxe cortes, de fato, de 2 milhões de toneladas, saindo de 127 para 125 milhões atuais na soja agora, que já foi colhida ou em processo final de colheita, ainda acima do que, de fato, a gente tem presenciado em campo por aqui. Mas o principal ponto para a soja, de fato, foi essa redução tanto do esmagamento quanto da importação projetada da soja pela China, que vem aí precificando não só a desaceleração interna pelo consumo da soja esmagada, farelo e óleo, mas também vem precificando essa potencial nova crise sanitária, que fechou a maior cidade chinesa, a terceira maior cidade do mundo, que foi Xangai, na semana passada. Agora, com esse cenário que você está trazendo aqui para a gente, o que a gente pode esperar em relação aos estoques norte-americanos, Matheus? Olha, Priscila, a gente, de fato, teve uma maior concentração de demanda para o produto norte-americano. Com a quebra agressiva que tivemos aqui no Brasil, a gente concentrou nova exportação para a soja estadunidense, quando, de fato, a gente teve reduções de estoques norte-americanos por conta de uma rede da equação. Os importadores que viriam ao Brasil sobre uma estimativa de safra cheia até dezembro, janeiro, quando viram que essa safra viria a ser deteriorada pela seca, esses importadores foram para a safra norte-americana e aceleraram o processo de compra do produto estadunidense. Então, acabou superaquecendo o mercado norte-americano e reduzindo a capacidade de estoques finais dos Estados Unidos. E aqui para o Brasil, Matheus, a Conab trouxe alta na produção mundial, mas uma queda de mais de 11% para a soja. Os dados do ISA, eles vão ao encontro com o que foi divulgado pela companhia? Olha, Priscila, eu diria que está na mesma direção, porém em diferentes velocidades. Nós aqui da Pátria não somos aqueles que olham com ceticismo os números publicados pelas entidades. Acreditamos que cada um tem uma metodologia específica e segue as metodologias, a fim de não trazer desvios padrões. O SDA está trazendo cortes gradativos, poderia já estar reduzido mais a produção brasileira? Sim, poderia, porém está no caminho certo, está trazendo reduções relatório, pós-relatório, porém ainda está longe da realidade de campo. O SDA estima 125 milhões de toneladas para o Brasil, a Conab estima um pouco mais de 122, mesmo número publicado pela Pátria lá em janeiro, após o nosso tour de safra realizado aqui no Brasil e Argentina. Então, de fato, o SDA cabe novos cortes de produção estimado aqui para o Brasil. Certo, e como você acha que isso afeta os preços, Matheus? O mercado já está se movimentando a partir do relatório divulgado hoje? Já está se movimentando, viu, Priscila? A gente teve um momento de altas para o relatório, né? O mercado já havia se posicionado por potenciais cortes de oferta aqui no Brasil. O relatório foi publicado, trouxe só uma confirmação das estimativas por parte da oferta, a parte da demanda, que esses cortes aí de consumo chinês, né? Que foram surpreendentes, porém estão sendo deixados de lado pelo mercado, que olha exclusivamente agora para as Américas como um todo, né? Qualidade final de safra aqui na América do Sul, qualidade inicial de safra na América do Norte, acaba trazendo, esses números são vistos como otimistas aos preços, né? Porque a gente já está vendo reações positivas aí na soja aqui no Brasil. Tá certo, Matheus. Obrigada aqui pela sua participação. Fechamos bem aqui essa edição do Mercado e Companhia e essa semana com a sua entrevista. Um bom fim de semana para você. Eu que agradeço, Priscila. Então, um sexto touro aí para todos. Um grande abraço para ti e para todos que nos assistem. Obrigada. Obrigada.